O que é o goleiro? O chute de perna direita era do próprio Eric. Anápolis vem para mais uma cobrança de escanteio. Novamente o Ariel, mais uma cobrança fechada. Bola no primeiro pau, confusão, tira a zaga no Morrinhos. Segue o... Vence Liar da defesa do Anápolis. Vai chegando com o Dedé. Faz a jogada à frente. O chute de direita no travessal! Disparou o Hugo com a perna direita. Todos posicionados na entrada da área. Bate palmas o Jefferson. Se posiciona o Roniel. Vem para a corrida. O chute de defesa! Gool! É do Morrinhos! Posicionado Eric Bahia. Na entrada da área. Autorizado Eric Bahia contra o Wallace. Caminhou. Bateu o Efesa! É do Anápolis! Eric Bahia é o dono da festa! Eric Bahia. Comercial Silva no mercado produtor de Anápolis. Vem Morrinhos! Dentro do cruzamento. Toque de cabeça na entrada. Acessão! Gool! É do Morrinhos! 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 É do Morrinhos!